Olá comunidade, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso tutorial de IBGP. O tema continua sendo Communities e tem um motivo muito especial de eu estar conduzindo esse vídeo agora. O primeiro deles é que os vídeos anteriores são focados na ferramenta. Community, o que é, para que serve, como funciona, dentro do contexto mais acadêmico, mais técnico do protocolo IBGP. Não necessariamente orientado ao que você tem que fazer, quando e onde, isso ficará para depois. No entanto, as Communities well-known, discutidas nos vídeos anteriores, dão margem a você entender que a coisa é só isso. A Community é só aquilo ali, já entendi, Community está tranquilo. Atributo opcional transitivo, tem lá o NoExport, NoAdvertise, NoExport com Subconfed, etc. Na verdade, tem mais do que isso. E por esse motivo, eu tenho esse compiladaço aqui, dá para ver que a coisa é grande para caramba, envolvendo o IBGP, as Communities do IBGP nesse caso. Eu vou aproveitar essa oportunidade para ampliar o seu entendimento sobre as Communities do IBGP. Segue acompanhando aqui. Repetiremos aqui algumas experiências com novos exemplos das chamadas well-known communities. Vamos olhar isso aqui. Elas começam de 4.294.901.760 e vão até a final aqui, 967.295. Ou seja, FFFF, 0, 0, 0, 0, 0, 0 até FFFF aqui. É o espaço de numeração dessas Communities conhecidas. E vamos olhar aquelas que nós já vislumbramos no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. Começando aqui por uma muito simples chamada Communities de Internet, que ela é marcada como 0, 0, a Communities de Internet. Basicamente, toda rota, porventura, assinalada com essa Communities, pode circular livremente e sem restrições. Livre. Aí você vai falar assim, mas Leonardo, é muito utilizado isso? Na verdade, pouco. Porque os operadores de telecomunicações, os sistemas autônomos, preferem fazer isso com as suas próprias Communities privativas, que marcam quem são os clientes, as regiões onde eles estão conectados, e mencionam essas Communities privativas nas suas políticas de roteamento com seus upstreams. Muitos preferem não usar uma Communities de Internet, sem usar a própria Communities que ele cria lá para esse propósito. Acho melhor, inclusive, mas estar fora de questão, por enquanto, julgar isso aí. A outra, obviamente, vocês já viram. Então, vamos marcar quais foram vistas. A No Exports, ou seja, final 01 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso aí. Final 01 aqui, ou seja, ela é expressa como 65, 535 a 65, 281. A numeração dessa comunidade de No Exports. Mas na política de roteamento, você pode mencionar No Exports, que, por exemplo, a sintaxe de vários equipamentos suporta isso aí, sem o menor problema. A outra, a No Advertise, que nós vimos para que também serve, ou seja, ela é final 02 aqui, expressa numericamente também com 65, 535 a 65, 282. A Local AS, que é a No Exports Subconfed, também chamada de Local AS aqui, termina com 03 aqui, ela é 65, 535 a 65, 283. Então, essas três você já viu. Talvez é que você não soubesse que a mais branda de todas é a de internet, que eu acabei de citar aqui. Vamos botar lá no bolo. Toda rota marcada com a minha internet é livre para percorrer. No Exports, você não passa para sessões em outros sistemas autônomos. No Advertise, você não passa para nenhum peer. Aí eu vou falar do No Exports Subconfed. Você não passa para nada fora do teu AS local numa confederação e vou dar o caso do meu peer já já. Só que não são essas apenas. Vou dar os exemplos todos aqui, obviamente. Não são essas apenas as communities well-known. Tem mais coisa. Você dá para ver que a faixa é grande aqui. Tem mais coisas que tratamos como communities também reconhecidas. Como, por exemplo, essas aqui. Todas essas aqui são communities well-known. Então, eu vou dar exemplos de todas elas para vocês. Então, nesse vídeo, provavelmente no próximo um, dois vídeos, eu vou gastar um tempo, dedicar um tempo para explicar para que serve cada um desses casos aqui. Mas, sem fazer um deep dive muito aprofundado, apenas fazer você entender que a vida não são só internet, no Exports, no Advertise, no Exports Subconfed e ultimamente no peer que vocês não conheciam, não foi apresentado ainda. Mas, também, todas essas aqui. Todas elas são well-known. Outra coisa que eu preciso comentar, já aproveitando a oportunidade, é citar aqui também as communities reservadas. Já vou aproveitar a oportunidade de falar das communities reservadas, que são toda essa faixa aqui reservada, toda essa faixa aqui reservada. Aí você tem uma faixa reservada para uso privativo. Ou seja, ela começa aqui, 0, 0, 0, 0, 10 mil aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 0, enfim, até FFFE, FFFF. Essas são as faixas reservadas e reservadas para uso privativo, respectivamente. Temos, também, aqui, uma faixa chamada First Come, First Served, que é daí que saem alocações para novos conceitos de community. Ou seja, começa com FFFF, aqui, e vai até 8 mil aqui. Daqui que saem novas alocações. Eu vou dar exemplos desses casos aqui. E tem algumas faixas não atribuídas ainda, ou unassigned. Por exemplo, 0, 0, 0, A, alfa, até 0, 2, 9, 9, é um caso. Aí tem a 2, 9, B. Aí tem o caso do FFFF, aqui. Tem esse caso aqui do F05 e até o final, até o final aqui. Ou seja, são faixas ainda não atribuídas em todo o espectro que compreende communities. O que nós vimos até agora? Nós temos as communities well-known, as communities reconhecidas. E elas estão marcadas aqui. O que eu farei agora, no próximo vídeo, darei exemplos de cada caso. Começando pelas azuis aqui, que são as comuns, já que todo mundo está acostumado a lidar. Nessa topologia. Eu vou explicar essa topologia um pouquinho, o que ela é, o que ela propõe aqui. Depois, num outro vídeo, vou continuar marcando essas aqui todas. Em laranja, porque são communities bem interessantes para vocês entenderem o funcionamento do BGP no geral, assim como a proposta, a missão, a ação de cada uma dessas communities. Então, segue acompanhando. Próximo vídeo, eu já pego aqui dos azuis. E vamos lá, segue lá. Próximo vídeo, eu já pego aqui do BGP. 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 Obrigado.